Para um caçador, a vida ou é uma aventura audaciosa ou não é nada. A segurança geralmente é uma superstição. Ela não existe na natureza, ainda mais quando olhamos para a mais selvagem parte dela no universo de Hunter x Hunter. O inóspito continente escuro, lugar de bestas colossais, doenças devastadoras e feras de poderes que superam o rank A de ameaça. A taxa de sobrevivência nesse lugar é de apenas 0,04%. Mas e quando você descobre um habitante não natural nesse lugar? Um ancestral de Gon que já vive lá por 300 anos explorando e encarando esses perigos. Quem é final é Don Freaks. Qual o seu real nível de poder? Seria esse a primeira figura de rank S do mundo de Hunter x Hunter? Quer saber mais sobre Don Freaks e a origem da Associação dos Caçadores? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari que faz um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje vamos entrar nos mistérios de Hunter x Hunter. Para quem só viu o anime, acabou perdendo um grande fragmento da história quando é revelado Don Freaks. O ancestral de Jin e de Gon e que vive no continente escuro há 300 anos. Sim, quem é essa lenda? Eu creio que ele é a fagulha para a criação da Associação dos Caçadores. E tem muita coisa legal nesse vídeo aqui. Se você é novo no canal, assiste até o final. Se você gostar eu peço para você se inscrever. Agora se você já é um caçador nível Don Freaks faz o que? Dispara o dedão no like para dar força para esse vídeo. E agora com vocês tudo sobre a origem de Don Freaks e da Associação dos Caçadores. Então vamos lá meus amigos. Don Freaks é essencialmente uma lenda no universo de Hunter x Hunter. O homem que carrega o sobrenome tanto de Gon quanto de Jin. É certamente o ancestral da família Freaks. Que curiosamente tem algumas coisas misteriosas e pouco exploradas ainda. Uma delas é o fato que a maioria dos homens dessa família desaparecem misteriosamente. Foi assim com o avô Degon que sumiu em uma viagem de barco. E depois o próprio Jin. É uma espécie de chamado para envolver essa família nas aventuras. Mas não pense que somente os homens aqui criam esse ponto de discussão. Já que a própria mãe Degon é envolta em mistérios. Don Freaks é o autor do diário de um viajante sobre o continente escuro. Chamado Viagem ao Novo Mundo. Livro esse que atualmente vem sendo bem utilizado pelo V6. A união de seis países em sua nova empreitada em direção ao continente escuro. O que torna tudo sobre Don Freaks incrível. É que sabemos que Don viajou para o continente escuro há 300 anos atrás. E registrou as suas viagens em duas edições. A edição leste e a edição oeste. No entanto a edição leste existe aqui no mundo humano. E é a que o V6 vem utilizando na jornada de Beyond Netero. Jim acredita que a razão pela qual a edição oeste ainda não foi encontrada. É porque Don ainda está escrevendo ela. Ou seja, de alguma forma esse caçador está vivo há mais de 300 anos. O livro foi originalmente considerado uma obra de ficção aqui no mundo humano. No entanto, depois de muitos incidentes envolvendo o continente escuro. descobriram que o livro era factual. E atingiu o status de lendário. Uma peça vital de informação sobre o que encontrariam no novo mundo. E vale destacar que o período de 300 anos que envolve a jornada de Don Freaks. Parece não ser mera coincidência. Porque o exame de caçador é um evento anual. No qual o candidato deve passar para ser nomeado como um hunter. E esses exames consistem em vários testes e etapas que podem variar drasticamente até esse ponto. Foram realizados 289 exames de caçador. Ou seja, a Associação Hunter tem aproximadamente 300 anos também. E sua fundação muito possivelmente está ligado a Don Freaks. Que pode ter sido fundada por ele mesmo. Ou criada para caçar o ancestral Degon. Como Don Freaks deve ter mais de 300 anos. Isso o torna o personagem mais antigo conhecido em Hunter x Hunter. E o mundo de Hunter x Hunter em si tem tantos mistérios profundos e inexplorados. Ruínas antigas, escritas que poucos sabem ler. E que ligam a humanidade como oriundas não desse lugar. Mas sim do continente escuro. Mas como isso são linhas perdidas. As pessoas parecem não se lembrar muito desse contexto. Mas que, eu pessoalmente acredito, ser de suma importância. Porque elas podem ser a origem da Associação dos Caçadores. Uma das passagens mais legais que temos aqui no mangá sobre o passado da Associação. Acontece no capítulo 343. Onde inesperadamente é Pariston Hill que nos conta algo notório. O Pariston discute com o Jim Freaks sobre o que o Netero faria na situação que envolve agora Beyond. E sua viagem em direção ao continente escuro. E o Pariston em uma demonstração incomum de emoção. Argumenta fortemente que Netero enfrentaria seu próprio filho. Ao invés de passar pela burocracia do V5. O Pariston acrescenta que esse tipo de ação é o que costumava ser a Associação Hunter. Referindo-se provavelmente a uma época em que caçadores faziam mais caça do que política. E nesse passado longínquo eu acredito que a Associação Hunter foi fundada com o intuito de viajar para o continente escuro. Seja para caçar Don Freaks ou porque o próprio Don Freaks inspirou outros usuários de Enem a iniciar essa busca. No capítulo 341 o Netero fala no seu DVD aos Zodíacos sobre como os caçadores antes dele eram mais respeitáveis. Nesse contexto aí do desejo de desafiar o continente escuro. E a Associação dos Hunters tem que ter uma história de origem. Um propósito original. E na linha temporal, como eu já citei, a fundação da Associação acontece muito próximo a esse evento único. O livro de Don Freaks e sua viagem que iniciou há 300 anos atrás. Mesmo período que a Associação foi fundada. Eu acredito que o livro Leste de Don Freaks lançado há 300 anos e o primeiro exame caçador ocorrido apenas 11 anos depois não são mera coincidência. A Associação dos Caçadores muito possivelmente foi fundada com o propósito de viajar para o continente escuro. Principalmente para caçar Don Freaks. E de forma até poética, olha que interessante. O Gon mantém algo de original nisso quando decide se tornar um caçador para ir atrás de Jim Freaks. Que fez toda a jornada do seu filho ser focado assim. Don, em outro nível, faz isso com a humanidade. O continente escuro é notoriamente perigoso. É um lugar em que o próprio Isaac Netero não viu nada além de morte. Então isso acaba comprovando que Don Freaks deve ser forte pra caramba. E claro, surge a pergunta, Don Freaks é o personagem mais poderoso da série de Hunter x Hunter? Bom, não temos ideia de quão forte ele é. Ele é por enquanto uma silhueta e uma lenda. Nem mesmo sabemos se ele está vivo. Porque o Jim faz uma suposição dele estar escrevendo o segundo livro da parte oeste. Se ele estiver vivo, muito possivelmente sim. Ele é sem dúvidas o personagem mais poderoso de toda a série. E o que comprova isso seria aí os seus 300 anos de longevidade. Isso, claro, é possível retardando o envelhecimento com nem. Já vimos o Netero fazer isso. Mas, mais ainda, o continente escuro tem verdadeiros tesouros que foram os catalisadores de todas as viagens anteriores do mundo de Hunter x Hunter. E um desses tesouros do continente é o arroz nitro. O segredo final para a longevidade. É presumivelmente um serial encontrado lá no continente escuro nos pântanos ao sul do lago Móbeos. E é dito que pode estender a vida de uma pessoa. E se Dom comeu o arroz nitro, isto só foi possível depois de derrotar uma das cinco calamidades. Porque nos pântanos ao sul do lago Móbeos é onde vivem as Hell Bells. Olha só, galera. No passado, a Federação de Otima tentou pegar o arroz nitro. Mas 99% dos membros dessa expedição foram vítimas dos Hell Bells. Essas serpentes terríveis que habitam esses pântanos. Apenas 11 sobreviveram. 1.100 pessoas foram enviadas. Somente 11 retornaram. Com a força de Dom Freaks, pelo menos superior a mil caçadores. Destaque que Hell Bells não é uma única serpente. Não é um boss final. É apenas um animal comum desse local. E o nível de classificação de ameaça dessa serpente, dessa calamidade, é rank A. Todas as formigas quimera foram classificadas com rank B. Isso inclui Meruem. E elas tomaram o país inteiro. Imaginem o que um rank A pode fazer. Agora imaginem também Dom Freaks colhendo arroz nitro por 300 anos próximo a ninhos de Hells Bells. Sem dúvidas, os conhecimentos de sobrevivência de Dom são quase que divinas. Netero, que viajou ao continente, muito possivelmente foi atrás de um oponente digno quando estava no seu auge, mas encontrou apenas a mais pura e selvagem natureza. Doenças, fauna e flora que beiram o inexplicável. Ele afirmou que o continente é muito mais sobre sobrevivência contra o ambiente hostil e implacável do que simplesmente ser forte. Já as motivações de Dom e seu chamado para a aventura para toda a humanidade é um mistério. Só que aqui entramos nos campos teóricos onde a família Freaks pode ter alguma linhagem ligada diretamente ao continente escuro, especificamente uma espécie poderosa que em outras palavras colocariam Jin e Gon potencialmente com algo parecido com o que acontece em Yu Yu Hakusho, outra série de Yoshihiro Togashi onde o protagonista, Yusuko Hirameshi, era um descendente direto do ser mais poderoso de todos do Makai. Mas claro, Dom Freaks pode ser apenas um humano que tinha o verdadeiro espírito de um caçador também e foi para o continente escuro apenas por ser um prodígio e por sua própria vontade. Assim como no Etero, Jin ficou fascinado pelas ruínas do mundo humano e trabalhou anos para restaurar esses locais. Já Dom Freaks pode ter ficado fascinado com as origens da humanidade e busca as respostas sobre a origem de tudo. E claro, Dom Freaks pode ser esse próprio descendente de humanoides que vieram do continente também. Os primeiros que migraram para o mundo Hunter. E Dom, nascido nesse mundo conhecido, voltou para o continente escuro, o seu habitat original. Talvez seguindo uma trilha deixada por sua própria família semelhante a como o Jin deixou uma trilha para o Gon. O Dom é um explorador nato que pode ter iniciado a era dos Hunters. Quem sabe ele fundou a Associação dos Caçadores. As únicas menções mais antigas que o próprio Dom na linha temporal de Hunter x Hunter são a fundação da Cidade Meteoro que ocorreu 500 anos atrás por um ditador que queria dividir a raça humana. E as ruínas que Jim Freaks explorou dando indícios que sim, Dom é o primeiro caçador de todos potencialmente com seu conhecimento. E nem é impossível não colocar nos mais altos níveis de poder de ambos os mundos. Dos humanos e do temível continente escuro. Talvez alguém de fato no ranking de classificação S dos níveis de ameaça. Muito legal essa lenda do Dom Freaks. Eu acho que ele deve ser ranking S. Para sobreviver 300 anos colhendo esse arroz nitro onde fica as Hellbells ranking A tem que ser superior a isso. Convenhamos. Tudo bem que não é sobre força é sobre sobrevivência. Mas não dá para descartar ainda mais depois que vimos o Gon adulto o que ele fez um prodígio um garotinho e o Jim que é considerado um dos 5 maiores usuários de N.Pelo próprio Netero. Se o Dom Freaks está há 300 anos treinando e se aprimorando imaginem o nível desse monstro. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.